Olá gente, tudo bem? Eu sou a Dacida Gandão. Hoje eu te convido para a gente poder fazer juntos aqui um lindo pré-zébio para a gente poder decorar o Natal. E nada melhor do que a gente fazer sem precisar gastar muito, né? Então vamos utilizar materiais reciclados. O papel será o carro-chefe do projeto de hoje. Vamos lá acompanhar o passo a passo. Vamos usar três bolinhas de gude para a confecção das cabeças dos três personagens. Revistas velhas serão importantes para essa construção. Coloque a bolinha bem no centro do papel e molde, ajustando bem. Depois é só pegar uma das abas e levantar até a cabeça. Será a manta. Fiz assim com os três, que será Maria, Menino Jesus e José. Chegou a hora de pintar. Com a cor da pele, vou pintando o rosto dos três. Depois eu vou já pintando as vestimentas. Prontinho. Essas figuras, elas são representativas. Então não há necessidade de fazer olhos, nariz, boca. E assim fica ainda melhor, porque se você tem essa dificuldade de pintar, você não precisa ficar sem fazer esse projeto. Vamos usar papelão para montar a capela, nesses três formatos. Com um pedaço de papel que cortei na mesma medida aqui, eu vou grudar, que será o piso. Do outro lado eu vou usar um EVA preto. A CIDADE NO BRASIL Música Por marrom pinto só um dos lados. Não precisa ser bem pintadinho. Assim fica parecendo com construção antiga. Música O branco é o detalhe da neve. Depois disso é só montar. Música Esse efeito de pingos cai super bem nesse tipo de arte. Música Os gravetos ou galhos secos são essenciais nesse projeto. Vamos pintar eles de branco para dar aparência de neve. Música Depois de secos é só grudar nos lugares desejados. Música Vamos fixar a Maria, o José. Música Antes de colocar o nosso menino Jesus, precisamos fazer a manjedoura. Será com rolinho de papel. Música Música Prontinho. Agora é só pintar. Música Percebi que cobrir o menino Jesus ficaria melhor. Música Pinte de branco as colas que ficaram amostra e os pontos que acha importante ter neve. Música Finalizo aqui com glitter branco. A decoração é bem livre. Aproveite. Música 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 Música